Eu convidei alguns pastores aqui, e depois o Guilherme também, representando a família, vai falar, para testemunhar um pouco. Eles têm, assim, todo o tempo do mundo, em dois minutos, assim, dá para... Cada um com dois minutos, para a gente ouvir um pouquinho do testemunho. E, mais uma vez, o culto é ao Senhor, é um culto de gratidão a Deus pela vida do Bispo Paulo. Amém? Então, Bispo Carlos, por favor. São dos irmãos e as irmãs, com a graça e a paz do Senhor, que o pastor Evandro está me pedindo, é impossível. 50 anos em dois minutos, não tem como falar nada, porque é uma caminhada juntos, há 50 anos, nos casamos mais ou menos na mesma época, tivemos nossos filhos, e temos caminhado esses 50 anos. E eu estava pensando, né? O que poderia ser o testemunho. Então, eu vou trazer uma revelação, que depois acho que ele vai me bater, mas acho que nunca foi feita em público. É que, quando terminou o episcopado do Bispo Paulo Aires, nós começamos a orar como igreja, para que Deus mostrasse quem seria o substituto, o futuro Bispo. E, naquela época, Deus, então, mostrou que era o Bispo Paulo. Nessa época, ele era professor na Faculdade de Teologia, em São Paulo. E isso, quando foi aberto com a delegação, um líder muito importante da primeira região, então, disse assim, como Paulo Lóquio vai ser Bispo, ele não sabe nem amarrar o tênis? Isso porque, uma vez, ele saiu com pés diferentes de tênis. Mas isso já faz muito tempo, antes de conhecer a Graça, eu acho. Senão, a Graça não casaria com ele por isso. E o fato é que ele foi eleito naquele concílio, e aquele líder estava completamente errado, porque ele tem exercido um bispo, um episcopado, de mais de 28 anos, e vai continuar, está continuando a exercer, agora, como eu, como bispo emérito, nós estamos continuando, exercendo esse ministério, e nós estamos apostando quem chega em 100 primeiro. Pode aplaudir o Senhor, porque ele é bom. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? É difícil falar em dois minutos, mas o meu testemunho e a minha palavra de gratidão a Deus, pela vida do Bispo Paulo, que eu estava ali pensando, que, nas fases da minha vida, e muitas delas têm uma marca que é muito forte, eu acho que não é só a minha fala, mas se estende ao Ministério Pastoral, de forma específica, da primeira e da sétima região, que em todos os momentos que eu tive que tomar decisões muito pontuais, ou que vivi crises, têm a vida do Bispo Paulo presente. Desde o meu chamado, não sei se o senhor lembra, quando o senhor me atendeu lá no seu gabinete, eu em crise, tendo que largar o direito, entregar aquilo, ir para a faculdade, o senhor me orientou, foi o senhor que me conduziu, depois de um tempo de caminhada já no Ministério, uma crise com a instituição, foi o senhor que me apacentou, no meu casamento, foi o senhor que fez o meu casamento. Em várias situações, a vida do Bispo Paulo Lóquima foi um instrumento poderoso para abençoar o meu ministério, a minha vida. E eu entendo, e eu agradeço a Deus, que muito do que eu tenho vivido, que eu tenho experimentado, é fruto do investimento do senhor, viu, Bispo? E eu glorifico a Deus, porque, de fato, o coração pastoral, o coração do senhor, de olhar para as pessoas e investir, acreditar, isso faz uma diferença, e isso muito me abençoa, como abençoa a vida de muitos pastores e pastores. E eu quero louvar e agradecer a Deus, e que Deus receba a nossa oferta de gratidão, e de louvor. E de forma especial, meu, muito obrigada, viu, Bispo? a Glaucia, essa família, que sempre nos inspirou muito. Que Deus continue te abençoando ricamente. Amém? Rapaz, senhor, irmãos, teria algumas histórias aqui, mas eu vou contar a primeira, e talvez a mais importante. Quando eu fui para São Paulo, a igreja em Teresópolis vivia um avivamento muito grande. e eu e minha esposa, né, Ludmila? Nós fomos para São Paulo, e lá em São Paulo era um pouco diferente, né, Bispo? Era um pouco diferente. E eu e a Ludmila entramos na igreja, e com muito respeito, nós continuamos fazendo o que aprendemos aqui. E houve um mover de avivamento muito grande naquela igreja lá em São Paulo. Entretanto, de repente, recebemos uma cartinha dizendo, vocês são convidados a se retirar da igreja. E eu me lembro que eu vim desesperado, voltei para o Rio desesperado, com aquela cartinha dizendo que minha esposa tinha poderes mágicos na mão, porque ela orava de mão levantada e as pessoas caíam, e que eu orava como muçulmano, eu recebi uma língua como os muçulmanos oravam, e por aí. E eu me lembro, Bispo, que eu cheguei no Bennett, na época que era meu pastor, o Marco Antônio de Oliveira, e ele disse assim, você vai conversar com o Bispo hoje. Primeiro a gente treme de alto a baixo, né? E de repente o senhor me recebeu, eu me lembro do senhor sentado na mesa, e eu tremendo, eu sentei na mesa, e eu contei algumas, através de algumas palavras, eu contei a história. E o senhor lançou sobre a minha vida uma palavra, que eu nunca vou esquecer. o senhor disse assim, jovem, que é assim que o senhor fala, jovem, a respeito do avivamento, você tem comigo um aliado. E eu tomei posse daquela palavra, Bispo, e eu posso dizer, que eu sou uma geração gerada num avivamento que Deus trouxe através da sua vida. E eu tenho certeza que os teus olhos ainda verão o fruto desse avivamento na minha geração. Que Deus te abençoe. Te amo, Bispo, de todo o coração. Graças, Pai, Igreja. Bom dia a todos e todas. A minha história, cada história é um pouco diferente, né? Eu sou nascido na Igreja Metodista, nasci lá embaixo no Rio de Janeiro. A família congregava em Cascadura, depois mudamos para a Vila Isabel e já com próximo a 20 anos eu e Luzia, namorávamos ainda, fomos para o Jardim Botânico. E no Jardim Botânico tivemos a benção de conviver mais próximo com a família do Bispo Paulo, né? Já tinha sido eleito o Bispo e como a família do Bispo Aglau, seus filhos, assistiam no Jardim Botânico, com muita frequência o Bispo estava entre nós. Era sempre um deleite as ministrações, as pregações, eu e Luzia bebíamos, né? A profundidade, a riqueza. E a mim sempre me impressionou que o Bispo me chamava pelo nome. Eu falei assim, como é que o Bispo conhece a gente? Como é que o Bispo sabe quem é quem? E para mim fez toda a diferença porque já em 98, exatamente agora, completam 20 anos, Deus nos vocacionou, a mim e minha esposa, para começarmos no ministério como missionários no Paraguai. Foi todo o mover que Deus trouxe a igreja local, a igreja do Jardim Botânico ao falecido Bispo Davi Ponciano Dias, era o nosso pastor naquela época. E quando nós fomos ao gabinete do Bispo, já com tudo encaminhado, ele sempre nos recebeu, não somente naquele primeiro momento, nos abençoou, esteve conosco ao longo, durante os oito anos em que lá estivemos, e para mim o que sempre me surpreendeu é que todas as vezes que eu vinha de férias durante aqueles oito anos e depois também de regresso ao Brasil, já há doze anos que regressamos, sempre tive muita facilidade para conversar com o Bispo. Alguns até falaram, não, você é peixe do Bispo, você é padrinhado do Bispo, assim, eu sou ovelha do Bispo e o Bispo como pastor nos pastoreia. Eu não posso deixar de mencionar aqui não somente o Bispo, mas a Glaucia, a Glaucia é sempre muito querida, uma mãezona, uma irmãzona da minha esposa, da Luzia, dos meus filhos hoje também, a família sempre muito chegada, e eu não sei essa aposta que o Bispo Carlos Alberto disse de chegar aos cem, se foi aos cem quilos, nós já estamos quase lá, eu estou nessa também. Deus abençoe a todos. Bem, bom dia, saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu tenho o desafio de falar como família aqui e alguns comentários. Primeiro, eu cheguei para o pastor Evander, falei que eu ia tentar me desconectar emocionalmente do momento. Ele falou que ela não fazer isso, já me exortou, já mal cheguei, ele já me exortou para não fazer isso. A segunda questão é que o testemunho que eu tenho do meu pai, eu tenho vivido muito isso no meu dia a dia como profissional. Eu não seguia os passos dele como pastor, mas dentro da minha atividade profissional, eu lido muito com a questão hoje que as empresas estão tendo que lidar com a parte de governança, a parte de riscos, de integridade, aquilo que lida diretamente com o que a gente está vivendo hoje no país, que é um nível de descontentamento por conta das questões de corrupção, da falta de ética, da falta de integridade que vive o nosso país. Acho que todo mundo reconhece e acompanha isso com bastante apreensão quando a gente abre os jornais, quando a gente vê os noticiários. E o testemunho que eu tenho desses últimos 42 anos, que eu venho acompanhando ele, eu não consigo dizer que eu acompanho ele há 50 anos, é de uma pessoa que efetivamente traz para nós, traz para mim como filho, trouxe para a igreja através dos testemunhos dados aqui, uma visão sim de integridade, de ética, e principalmente algo que a gente perdeu muito, que é o princípio da boa fé. Receber as pessoas entendendo o que delas tem o de melhor, ou procurando delas o que de melhor tem, é algo que a gente vem cada vez mais perdendo como sociedade, é algo que eu urjo a todos nós aqui, não perdermos como cristãos, metodistas, aqui nessa cidade de Petrópolis, aqueles que vieram de outros lugares. A gente precisa cada vez mais resgatar o que tem de bom no ser humano e entender que todos nós também somos filhos de Deus e que precisamos sempre estar ligados ao Pai. O Bispo Paulo sempre trouxe isso para a vida dele. E a segunda coisa é reconhecer o quanto que eu me espelho também nele, porque grandes líderes, se você for olhar na história, eu já tinha conversado isso com o Evandro, até nesses últimos meses, como é difícil grandes líderes que se dedicam na vida profissional, na vida diária, mesmo ela sendo ligada à questão do Ministério Pastoral, do Ministério Episcopal, de ter uma casa sólida na rocha. O texto que eu me recordo do Evangelho é a parábola de Jesus falando o quão importante era nós termos as nossas famílias, a nossa casa fundamentada na rocha. E isso é algo que o Bispo Paulo também traz de forma bastante emblemática, através da minha pessoa, através dos demais filhos, o Fernando não está aqui, mas como pastor também, mostra claramente o quão importante ele foi, a sólida formação que ele nos deu como filhos, como família. E eu acho que para encerrar, aliás, eu fico agradecido a você, professor Evandro, porque há 10 anos atrás a gente teve a comemoração de 60 anos e eu tive que roubar o microfone do pastor à época para eu poder falar. Então agora eu agradeço você ter me dado essa oportunidade livremente. então... Não, não tira não. Ainda tenho mais uns 2, 3 minutos assim. Não, brincando. Mas eu agradeço muito ao pastor Evandro, a essa igreja. Eu sei que vocês sempre estiveram em orações pelo meu pai. Meu pai, ao longo dos últimos anos, principalmente quando o pastor Evandro aqui pastoreava já, teve alguns momentos até de enfermidade. Eu sei que essa igreja orou por ele. Agradeço todo o apoio que vocês sempre deram como Catedral Metodista de Petrópolis. Então agradeço de coração como família e peço para vocês continuarem para a gente ter a festa de 80, de 90 e de 100. Como o bispo comentou, ele vai chegar primeiro a 100, porque o seu aniversário chega primeiro, pelo que eu entendi, mas a gente faz a sua de 100 e depois faz a do bispo Lóquio também de 100 anos. E eu também vou estar aqui falando para vocês, se Deus quiser. Tá bom? Amém? A paz do Senhor. Abra a sua Bíblia. Desde 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 1º até o começo do versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 1º até o começo do versículo 7. Fala assim, nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longa-animidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade e no poder de Deus. Até aí. Não dando nenhum motivo de escândalo para que o ministério não seja censurado. Recomendando-nos como ministros de Deus, na paciência, nas aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns, pureza, saber, longa-animidade, bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus. Amém. Amém. Quer dizer, eu tive a oportunidade de conhecer o bispo Paulo enquanto seminarista na FATEL, na Faculdade de Teologia ainda, ele já havia saído, já não era mais professor, já havia assumido episcopado aqui, mas eu não lembro agora se foi a semana de atualização, ou, eu não lembro, foi num desses eventos da Faculdade Semana de Wesleyana, ou Semana de Atualização, eu trabalhava na igreja junto com um pastor que foi vizinho do bispo Paulo enquanto professor e era muito amigo. Nós íamos ter um jogo do Flamengo naquela semana, e o jogo não ia passar na televisão, e eu pedi para esse professor se eu podia ir assistir o jogo na casa dele. Ele me disse que sim, que eu poderia ir lá, daí de repente ele me falou, mano, o Paulo falou que vai assistir o jogo lá também. E eu falei, mas que Paulo? Tinha um seminarista chamado Paulo, eu falei, eu não sabia que ele era flamenguista. Ele falou, não, é o Paulo Garcia, não, é o bispo Paulo Locke. Já me deu vontade de nem ver o jogo. Já tomei um susto. Eu falei, o bispo Paulo Locke, ele falou, ele também é flamenguista. E eu fui lá, eu não sabia nem se dava boa noite, se pedia misericórdia, a gente ficou... Não, porque você já conviveu assim com figuras históricas de quem você ouvia muito falar, e vai causando uma admiração, e de repente você tem a oportunidade, a gente não sabe nem como se portar. E o bispo Paulo, para a minha geração, enquanto seminarista, e para a geração de tantas pessoas, era uma figura assim. Nós ouvíamos falar das coisas, de alguém que conseguia unir a academia, doutor, em Novo Testamento, com a paixão. E essa experiência de se apresentar, eu tenho visto o bispo Paulo se apresentar algumas vezes, se apresentar como um evangelista. Ele diz isso, eu fui pastor, estive bispo, mas na verdade, o que eu sou mesmo é evangelista. E eu já tenho testemunhado isso também, algumas experiências de viagem, que eu e o bispo Paulo temos estado juntos, eu tenho visto ele fazer isso. Testemunho isso, nós viajamos de avião, desembarcamos do avião na pista, precisamos pegar o ônibus para ir até o saguão, e no tempo do trajeto do ônibus, do avião, até o saguão do aeroporto, eu vi o bispo Paulo apresentar o evangelho para uma moça que sentou do lado dele. Esses dias nós estivemos em um outro evento, no Paraná, dando aula, em um seminário, fomos almoçar junto para conversar, e na hora do almoço chegou o garçom, a garçonete, chegou a garçonete, o bispo Paulo falou, você já recebeu uma boa notícia hoje? E a menina falou, hoje não, ontem sim, mas hoje não. Então eu tenho uma boa notícia para te dar, Jesus te ama e tem um plano para a sua vida. E eu pensei, a partir daqui a menina está enrolada, porque ela aceita Jesus, essa conversa não vai parar. Então eu tenho visto, realmente, a confirmação na vida, no ministério dele, daquilo que ele se identifica, como um evangelista. Mas nós ouvimos as histórias, alguém que tinha formação acadêmica, qualificação acadêmica, também já vi, é conhecido também por isso no Brasil, não se apresenta como doutor, mas é conhecido no seminário que a gente dirige. O bispo Paulo hoje é um dos professores que tem dado aula lá e a primeira vez que ele foi dar aula, um dos professores, um bispo anglicano, chegou para mim e falou, mano, eu estou encerrando a minha carreira como docente aqui no seminário, eu quero me desqualificar como docente, eu falei, pronto, já deu confusão antes da gente chegar. Eu perguntei para ele, mas o que aconteceu? Ele falou, não, o nível aumentou muito, eu vi que o Paulo Locke, agora vai ser professor, eu estou me matriculando como aluno, estou deixando a docência para entrar como aluno. Então ele é conhecido no meio acadêmico, ministrou gerações de pessoas que alguns hoje são professores de Novo Testamento, conhecido por esse lado e de repente eu estou lá na sala para assistir o jogo do Flamengo com essa figura histórica de quem tanto eu ouvi falar. Para mim, é surpresa, o bispo Paulo me deixou muito à vontade, muito à vontade, eu me senti com um companheiro flamenguista somente assistindo o jogo e deixou tão à vontade que eu tive que me segurar para não xingar durante o jogo. Eu tive que lembrar que apesar de estar à vontade ele era bispo e eu era seminarista. e nos anos que eu tenho convivido com o bispo Paulo a gente percebe isso. É uma figura histórica, não tem como negar. O metodismo na primeira e consequentemente na sétima região, antes do ministério do bispo Paulo era uma coisa, depois do ministério do bispo Paulo é outra história, é outra realidade. Eu já tenho falado isso, eu não tenho conhecimento de outra pessoa, mas eu creio que talvez seja o único pastor e bispo brasileiro que assumiu todas as funções que um bispo brasileiro pode assumir na hierarquia da igreja, foi presidente da igreja nacional, foi presidente da igreja na América Latina, foi presidente da igreja no Conselho Mundial. e isso tem mais a ver com o homem que ele é do que com o espaço político. Alguém apaixonado por Deus, apaixonado pela obra de Deus, apaixonado pelas coisas de Deus, sempre com uma ideia nova. Recentemente, depois de deixar as tarefas do episcopado, nós estávamos conversando dele falando assim, eu já estou caminhando em Pedro do Rio e já vou começar um grupo lá em Pedro do Rio, mas essa paixão que nós devemos preservar, que nós devemos preservar e que Paulo nos exorta a ter, quando ele fala assim, não tomar a graça de Deus em vão. Mas como muitas vezes nós conhecemos pessoas que receberam a graça, porque a graça é ofertar de graça, você não paga nada e é fácil receber, e tem muita gente que recebe, se apropria da graça, usa ela até como argumento para não mudar a sua vida, eu vivo na época da graça, quantos já ouviram alguém falando isso? Eu vivo na época da graça, mas quando fala isso, fala para referendar uma vida desgraçada, na verdade, uma vida onde a graça não se manifesta, onde os frutos da graça não se manifestam, é alguém que, contrário ao que Paulo exortou, toma a graça de Deus em vão, é alguém que, como Paulo exortou, acaba tomando a graça de Deus em vão, e aquilo que Jesus falou, em Mateus 7, que a árvore é conhecida pelos frutos, não acontece na vida dessas pessoas que dizem ter a graça e viver na época da graça, uma graça que para elas foi tornada vão. e nós vemos de maneira diferente os frutos que brotam na vida de alguns e às vezes nos dão a impressão, nos dão a impressão, minha pretensão era ser esportista, nunca pensei em ser pastor, muito menos bispo, e como pretensão esportista acompanhava a vida de muita gente e durante os anos que eu acompanhei esporte, sempre me deu a impressão que eu estava vendo a história ser feita, porque parecia que você convivia com alguns excepcionais, oportunidade de ver o Michael Jordan, até agora o maior jogador de basquete da história, ver a carreira do Usain Bolt, que se encerrou o maior velocista da história, e a gente foi vivendo na história de várias pessoas, ver a história do Pelé, agora o Messi, alguns dos maiores jogadores de futebol da história, tem o filme Maravilha, que também, para quem é famenguista, tem as músicas a respeito dele, mas você vê a carreira de alguns jogadores, então você fica com aquela impressão, você está vendo a história ser feita, alguns excepcionais, e a gente fica com essa mesma impressão a respeito de algumas pessoas na vida cristã, que tem alguns excepcionais, Hebreus 11, que a gente costuma chamar de galeria dos heróis da fé, mas diferentemente dos heróis no mundo, os heróis da fé são apresentados pela palavra como pessoas como nós, sujeitas às mesmas paixões que nós, nós gostamos de reportar essas pessoas um lugar diferente, um negócio diferente, porque facilita a nossa vida, facilita ou não facilita, facilita pensar que eles são assim porque são excepcionais, excepcionais, escolhidos por Deus, capacitados por Deus, receberam uma unção diferenciada, todo mundo recebeu a porção da fé, mas a gente fica com a impressão que eles receberam mais, fica ou não fica? Nós já pensaram assim a respeito de algumas pessoas, levanta a mão, graças a Deus, ninguém, glória a Deus, aleluia, a gente sabe que Deus não faz acepção de pessoas, não é que eles receberam mais, é que talvez eles se apropriaram de maneira mais humilde por terem a consciência que o bispo Paulo relatou aqui, Deus sou um improvável, eu não sabia que ele tinha reprovado tanto assim no colégio, mas eu sou um improvável, reprovei aqui, reprovei ali, tive uma adolescência difícil, e quando reconhecem isso na sua vida, eu não sou um excepcional, não fui gabaritado para ser um excepcional, em mim não há bem nenhum, quando a graça é ofertada, eles se apropriam dela, e eles entendem o presente que receberam, e a graça faz toda a diferença na vida e história dessas pessoas, a graça faz toda a diferença, agora quando Paulo fala daqueles que não receberam a graça em vão, daqueles que tomaram posse da graça, ele fala que se recomendam, para dar testemunho no ministério, não em coisas que a gente valoriza, porque vamos falar a verdade, quando fala daquilo que é recomendação, aquilo que a gente gostaria de apresentar o nosso currículo, eu já tenho visto isso acontecer até no meio pastoral muitas vezes, você vai conversar com a pessoa, o que a pessoa apresenta, tamanho da igreja, aí eu sou pastor de uma igreja de não sei quantos mil membros, normalmente a gente vai lá, nunca acha o tanto de membro que a pessoa diz ter, quando já passaram por isso, eu sou pastor de uma igreja de dois mil membros, você fica com a impressão que estão sempre de férias, a maioria dos dois mil, porque o que aparece mesmo dá uns quatrocentos, mas na hora de se apresentar, ele fala assim, não, eu me recomendo isso, eu sou pastor de uma igreja grande, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, às vezes quem está ouvindo quer saber a arrecadação também, quanto ela arrecada, são coisas que Paulo fala que não nos recomenda no ministério, é interessante, voltando para o texto, quando Paulo fala assim, recomendando-nos, aqueles que não tomam a graça de Deus em vão, recomendando-nos para que o ministério não seja censurado na paciência, vamos falar a verdade, é mais fácil falar do que fazer, quantos aqui já perderam a paciência, não vou perguntar nem para os pastores de pastoras com as ovelhas, mas quantos aqui já perderam a paciência com um irmão, ou já perderam a paciência com alguém, quantos aqui já perderam a paciência com alguém, levanta a mão, graças a Deus ninguém, glória a Deus, aleluia, mas quantos já ouviram falar de alguém que perdeu, algum tempo atrás, mandaram, essas coisas engraçadas, não sei porque o pessoal manda para mim, me mandaram um vídeo de uma irmã que estava gravando, eu acho que uma mensagem para mandar, sobre os dons do Espírito, quantos viram esse áudio, eu acho que ela está falando justamente da paciência, da longanimidade, o filho dela fervendo por trás, em determinado momento ela não desliga o áudio, mas desliga a santidade e passa a desancar o filho, moleque, para com isso que eu estou aqui gravando, depois quer falar de paciência, nem sempre, e vamos falar a verdade, na maioria das vezes não é fácil recomendar na paciência, tem muita gente que fala assim, o senhor é manso e eu louvo a Deus toda vez, porque a glória é só dele, porque o meu temperamento é muito irascível, quem me conheceu na época de mocidade, esses tempos atrás fui jantar com a minha família, com um amigo dessa época, e ele conhecendo a minha família perguntou assim, mano, você continua daquele jeito, tranquilão e sem pavio? Porque eu era desse jeito, se você falasse algo que eu não gostava, eu ia lá, enfiava a mão, não dava sinal que ia estourar, só batia, você ia lá, enfiava a mão e continuava conversando, ele falou, você continua daquele jeito, tranquilão e sem pavio? Eu falei, não, agora tem pavio, e como bispo pavio tem que aumentar, mesmo que seja forçado, não é fácil se recomendar na paciência, Paulo fala assim, nas aflições, para que o ministério não seja censurado, você descobrir o valor de padecer por ele, não é fácil, não é fácil, várias vezes conversando com o bispo Paulo de algumas situações, e eu sempre falo, sempre brinco isso, quem está próximo de mim já ouviu falar, querido, não acredito em toda a história que você ouve, se você ouve um lado só, porque eu sempre brinco isso, toda a história tem três lados, o lado de um, o lado de outro é a verdade, você só vai chegar na verdade se você ouviu o lado dos dois, para poder montar a história real, mas quantas vezes a gente ouvia histórias críticas a respeito do ministério, do bispo Paulo, situações pontuais, e eu conversando, porque ele tive a oportunidade de perguntar sobre alguns, e ele falou, eu resolvi ficar quieto sobre isso, para que não fosse escandalizar os pequeninos, ele preferiu sofrer para que o corpo e a obra não sofressem, recomendando, e se eu não conto isso, ele nunca ia contar, recomendando-nos na paciência, nas aflições, quando se conhece alguém que faz diferente, provérbios fala isso, que quem faz isso é o tolo, o insensato, que externa o seu interior, numa hora de aflição, todo mundo, e hoje com rede social, o mundo fica sabendo, vira para quem está do seu lado e fala assim, tolo não pode guiar os outros, tolo não pode liderar na casa de Deus, insensato não pode ter ministério, porque joga por terra a graça, torna a graça, se eu não quero tornar a graça a vã, eu tenho que aprender a me recomendar, na paciência, nas aflições, não é no tamanho de igreja, não é naquilo que os homens veem, é aquilo que a gente chama baixa visibilidade, tem coisas que dão alta visibilidade e dão os status, mas o que dá força na vida cristã, o que dá força no ministério é aquilo que tem baixa visibilidade, que ninguém vê, testemunhos como do Guilherme, a respeito do bispo Paulo, que manteve a família numa estrutura sólida, apesar de todo o ministério episcopal conseguir conciliar isso e ser um bom pai, tem gente que não consegue isso, porque se preocupa tanto com o que dá visibilidade, que negligencia aquilo que dá força para você no ministério, não se preocupe com o que dá status, se preocupe com aquilo que dá consistência para a sua vida em ministério, vira para quem está de celular e fala assim, se preocupe com aquilo que dá consistência, e nem sempre é fácil, querido, nem sempre é fácil, a gente é tentado a provar as coisas, Paulo fala assim, testemunhando nas privações, eu já tenho falado isso, tanto para casais, quanto para pastores, pastoras, eu falo assim, quando você escolhe se tornar uma pessoa pública, seja em que nível for, você já não tem mais o direito de ser insensato, você não tem mais o direito de pensar só em você, você não tem mais o direito de viver para si, você casou, você tem um filho num nível muito resusivo, mas se tornou uma pessoa pública, você tem que ser testemunha para essa criança, não tem mais o direito de fazer o que quer, vira para quem está desse lado e fala assim, se escolheu casar, você escolheu isso, se escolheu ter filhos, você escolheu isso, se escolheu vir para o ministério, pior ainda, ministério, seguir a Jesus é um lugar de privações, onde você abre mão de coisas para que outros sejam abençoados, você pensa no bem da maioria, você pensa na bênção do corpo, como é diferente, queridos, graças a Deus não acontece na sétima região, mas eu ouvi falar de outros bispos em outras regiões que receberam ligações de pastores e pastoras na nomeação, falando, mas lá eu não vou ganhar tão bem, lá não vai ter isso, lá não vai ter aquilo, ainda bem que na nossa região não acontece, mas hoje muitas vezes a gente vive um ministério onde as pessoas estão mais buscando benefícios do que privação, e a gente não percebe que esse tipo de postura torna a graça de Deus, você tira de Deus a chance de te abençoar, porque ele não reparte a glória dele com ninguém, ou é Deus que vai acrescentar, ou é aquele que é o dono da prata e do ouro que vai suprir a sua vida, porque você confia no suprimento dele, ou você vai fazer do seu ministério um balcão de negócios, tirando a bênção de Deus, querido, porque daí você precisa ser bom na vida cristã, ou bom no ministério e na negociação, porque de Deus não tem mais bênção, eu abri mão, vir para quem está do seu lado, fala assim, tem que escolher o que você quer, no ministério a gente se recomenda nas privações, não é nas negociações, é nas privações, e Paulo continua, nas angústias, quantos aqui são pastores e pastores e já passaram noites em claro, sem saber como resolver alguma questão, a gente, eu falava para a minha esposa, se perguntar assim, bispo, o senhor está no estresse, não, não estou, tem alguma coisa que preocupa o senhor, não, não tem, mas depois do, quando eu entrava em férias lá no Paraná, se perguntasse, não tinha, não tinha nada que me lembrasse, mas você fica com o organismo acelerado, é tanta coisa que o organismo acelera sem você perceber, você não desliga e nem percebe mais, eu entrava de férias, os primeiros três dias das férias eram angustiantes, eu ficava por crime, como eu brinco, a bispo, o que que é isso? Moisés saiu despreocupado, não vigiou, matou o Egípcio, tem dia que a gente está assim, está ou não está? Se você não vigiar, você está para matar alguém, quando já tiveram isso, aconteceram, o dia começa bem, acaba uma desgraça, não é verdade? Os primeiros três dias das férias, para você desacelerar é um troço angustiante, até parece viciado, viciado em trabalho, se curando o vício, os primeiros três dias parece que dá uma crise de abstinência, os primeiros três dias da férias, você quer fazer alguma coisa, a esposa fala assim, calma, vai descansar, por quê? Por quê? Calma, é um negócio louco, depois que eu conseguia relaxar, daí ficava dormindo o dia inteiro, querido, quem me conhece sabe que normalmente eu durmo de quatro a seis horas por dia, a não ser nos primeiros dias de férias, eu dormia o dia todo, a esposa chamava para comer, eu ia comer, eu falava, o que você vai fazer agora? Cadê um sono depois do almoço? Vou dormir de novo. Daí você percebia isso, quantas vezes realizar o ministério, mesmo que a gente não perceba, para nós servir o senhor é um privilégio, é uma alegria, mas quantas angústias o ministério traz, e é tanta angústia que você acaba interiorizando, você não percebe isso, passa a fazer parte da tua rotina de vida, você não relaxa mais. Quantos de nós no ministério já receberam o telefonema de madrugada? Toda vez que o telefone toca, já arrepia, que ninguém liga de madrugada para o pastor, para falar, estou mandando uma oferta para o senhor. Pelo menos eu nunca recebi uma ligação dessa. De madrugada, sempre toca o telefone, o melhor que aconteceu, foi eu atender o telefone de madrugada, e alguém me perguntar, da onde? Eu falei, da casa do pastor Mano. Ah, desculpa, foi engano, foi a melhor ligação que eu recebi de madrugada, aquela que só me acordou, porque as outras vêm com um monte de rolo, recomendando na angústia, na angústia. Eu tive que lidar com muitos pastores começando, um deles chegou chorando no meu escritório, falando, pastor, nós fizemos isso, 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 e eu fui rejeitado pelas pessoas, pessoas que a gente serviu, pessoas que a gente abençoou, agora estão pedindo para eu sair da igreja, o que o senhor me diz disso? Eu falei, bem-vindo ao ministério. Bem-vindo ao ministério. O ministério tem muita alegria. Você tem a oportunidade de participar da intimidade das famílias, da intimidade das pessoas, mas tem muita angústia, porque você é chamado a fazer coisas que você sabe que não tem poder para fazer. Deposita em você uma expectativa, não é verdade? Quando as pessoas vêm pedir para o pastor ou para a pastora orarem por eles, o que é que eles esperam? Querem ser abençoados. Como o pastor Bruno testemunhou, eles acham que existe uma mágica nas nossas mãos e que essa mágica tem que se manifestar. E quantas vezes a gente teve que chorar em velório por pessoas pelas quais a gente chorou, a gente clamou e que Deus não curou. porque, querido, a fé não está no pastor, na pastora, no bispo, na bispa. A fé não é depositada em nós, os milagres acontecem por causa do nome de Jesus. A fé é nele. E se dependesse de nós, eu já falei isso, se dependesse de mim, todo mundo que chegava chorando recebia abenço. Meu ponto fraco é esse. A gente começa a conversar, chorou, já ganhou a discussão, acabou para mim, eu não consigo lidar com isso. A gente vai argumentando, argumentando, de vez em quando eu gostava de argumentar muito com a minha esposa, ela chorava na discussão, eu falei, aí ia chantagem, já levou. Pode levar, já ganhou a discussão, faz o que você quer. Daqui para frente eu já deixo ela fazer o que ela quer logo no início. Quando ela discorda, eu falo, não, faz do seu jeito mesmo, é melhor do que ela chorar. Me constrange mais. E a vida é uma angústia, o ministério é uma angústia. Se você quer exercer o ministério cristão, você tem que aprender a se recomendar nas angústias. Porque a angústia chega e a gente quer reclamar. Na verdade, não vocês, porque eu estou vendo que vocês não tomam a graça de Deus em vão, mas quantos conhecem alguém que já reclamou de qualquer coisa? É, está difícil mesmo, tirei férias, fui para lá, só choveu. A gente reclama de coisa besta, quanto mais se Deus nos der serviços que são mais relevantes no reino. Se a gente não consegue se dar bem concorrendo com aqueles que vão a pé, quanto mais nas coisas grandes. Deus procura homens e mulheres que não tomem a graça de Deus em vão. E aí segue a lista nos açoites, Jesus ainda fala bem-aventurado quando vos perseguirem, fizerem, grande é o galardão nos céus. Mas a gente não quer galardão nos céus. A gente quer ser elogiado, paparicado na terra. Na verdade, quando os açoites chegam, ninguém dá graça ao Senhor como os apóstolos fizeram. Muito obrigado porque fomos achados dignos. Ninguém faz isso. Mas reclamar, a gente reclama. Não vocês. Mas quando conhecem alguém, quando açoite chega, e hoje não é açoite de chicote, não. Hoje o açoite vem de língua. Hoje o açoite vem de língua. Você está sabendo que está sendo açoitado em alguma rede social. Você está sabendo que está sendo açoitado ao receber esse print de celular, falando, a gente fala muito obrigado, Jesus, que aumentaram o meu galardão no céu. Eu sei que vocês fazem isso, mas quantos conhecem alguém que não faz? Vira para quem está do seu lado e fala, não é de você que o bispo está falando, porque você, eu sei que só agradece, mas quantos conhecem alguém que desgraça quando sabe que está sendo açoitado? Já reclama. Quantos conhecem alguém que é assim e levanta a mão? Vira para quem está do seu lado e fala, levanta, que eu sei que você conhece alguém que de vez em quando é tentado, tentado a fazer isso. A lista continua, né? recomendando-nos nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias. Uma das marcas, né? Eu entrei em contato com pessoas que tinham uma história com o bispo Paulo, mais tempo que eu, alguns familiares, eu perguntei, me dá detalhes, detalhes que vocês conhecem da intimidade do ministério do bispo Paulo. Eu já tinha ouvido um outro pastor testemunhar isso, ficou no quarto do bispo Paulo, no evento, ouviu os familiares falarem a mesma coisa, é um homem de oração. É um homem de oração. As orações de madrugada. Esse pastor me testemunhou que nos eventos ele falou, eu acordava de madrugada, estava o bispo ajoelhado orando pela região. E olha que tinha muito pastor, pastor pelos quais orar. Eu ainda estou tentando isso, viu bispo Paulo, mas eu quero manter essa tradição viva. Por enquanto a gente está fracionando isso, bispo Paulo. Ouvi o testemunho de pessoas, de familiares, falando assim, às vezes nós acordávamos de madrugada os filhos, às vezes acordávamos de madrugada e estava lá o pai, de quarto em quarto, de cama em cama, abençoando os filhos, orando. A gente conhece o inverso também. Eu conheci um rapaz que hoje é líder dentro do nacional, uma ONG cristã, está à frente dela, uma profeta veio profetizar sobre ele, falando, em nome do Senhor, tenho ouvido todas as tuas orações de madrugada, nenhuma das vigílias da madrugada vai ser despejada, vou te responder. Quando a profeta acabou de orar, o cara veio dando risada falar comigo, falei, o que foi, cara? Ele falou, pastor, se Deus ouviu só as minhas orações de madrugada, eu estou lascado, que nunca orei de madrugada, nunca fiz uma vigília, nunca me levantei, se é só essas que Deus vai me responder, eu não tenho muita expectativa, não. Paulo vai seguindo na lista, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no amor não fingido, na palavra de Deus, reforçar aqui o que o Guilherme já falou, uma das pessoas que eu consultei, ele falou que eu admiro no bispo Paulo e tento reproduzir na minha vida que ele sempre procura o melhor das pessoas, ele sempre procura o melhor das pessoas e consegue achar, tem o vascaíno, o botafoguense, torcedor do Fluminense, ele acha o melhor dos caras, às vezes eu converso com ele, ele elogia o fulano, eu falo, bispo Paulo, mas é vascaíno, ele fala, mas é crente, entregou a vida para Jesus, é uma benção, ele consegue reconhecer o melhor nas pessoas e eu pulei de propósito, um item que Paulo fala de recomendação do ministério quando ele fala recomendando-os no Espírito Santo, porque eu já tenho visto o bispo Paulo ministrar e frisar isso várias vezes, meu ministério antes de receber o Espírito Santo era uma coisa, depois de receber o Espírito Santo foi outra coisa, de conta especialmente do primeiro ano, que os primeiros meses de ministério foram ministérios, onde fazia, fazia sem resultado, depois de receber o Espírito Santo, acho que foram três meses, os três últimos meses, o que não aconteceu nos primeiros nove, nos três últimos aconteceu, e dali para frente continua acontecendo durante esses cinquenta anos, nós vamos ter a ordenação de presbíteros e presbíteras que é inspirada na vida e ministério do bispo o ministério de vocês, vocês tomem a graça de Deus, não em vão, e possam recomendar para que o ministério não seja censurado, não nas coisas que hoje as pessoas usam para recomendar seus ministérios, pelo tamanho de igreja, pelas realizações, porque vamos falar a verdade, quando a pessoa começa a falar dos seus feitos, já mostra que é alguém sem noção, porque a glória de Deus não é nossa, uma vez eu conversei com um pastor que ficou num momento parecido com o de vocês, ficou irado porque fez a prova da ordem e não passou, um pastor que é uma bênção, pastor amigo nosso, pastor Éder do Paraná, o Éder como pastor é fora de série, como aluno era um vagabundo, não estudava, levou anos depois da faculdade, saiu da faculdade devendo quatro disciplinas e o trabalho final, levou ano para acabar as quatro disciplinas, foi recomendado como aspirante ao pastorado, ficou como pastor muitos anos, até concluir o trabalho final para poder entrar como aspirante ao presbiterado. O Éder foi ordenado presbítero quase 18 anos depois de se formar, e a primeira tentativa dele de fazer a prova da ordem ele reprovou ainda. Ele veio indignado, falei, amigo, para quem levou 18 anos para se formar, você queria o que? Passar na primeira? Ele veio indignado falando assim, é, a igreja não reconhece o que a gente faz. E eu deixei ele falar, estava irado, deixei desabafar, quando ele acabou de desabafar, eu falei, graças a Deus que a igreja não reconhece o que a gente faz, não é, ele falou, como assim? Eu falei, cara, eu conheço o que você fez, você quer que eu diga o que você aprontou? Que hoje, o que você vive é fruto da graça. Graças a Deus que a igreja só reconhece o que a graça fez através da gente e na nossa vida. Graças a Deus que a igreja não tem a mínima noção do que você aprontava. a graça cobriu isso. Eu falei, Éder, eu entendo o teu desabafo, mas a gente tem a alegria de participar da obra de Deus, não a glória. A glória não é nossa. A glória é sempre dele. Alegria de participar é nossa. Mas se a gente perde vista isso, vai ter angústia, vai ter noite sem dormir, vai ter a noite. Vira para quem está do seu lado e fala assim, vai ter, faz parte do pacote. Se você entrar na jogar, já não entra enganado, vai ter. Mas vai ter uma alegria extraordinária de você ver pessoas sendo transformadas através da sua vida em ministério pela mesma graça que te alcançou e transformou. E isso vem como fruto da unção do reconhecimento e direção do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós louvamos a Deus pela vida do ministério, do bispo Paulo, da glória, que nos dá um testemunho vivo de uma vida assim. Nos dá um testemunho vivo de uma vida assim. Nos inspira, nos motiva. Já tenho falado isso e com isso eu quero encerrar nessa manhã para podermos passar para a parte da ordenação. como eu falei a minha geração cresceu ouvindo os feitos do bispo Paulo e eu tive o privilégio de na adolescência ser como bispo Paulo discipulado por uma mulher de Deus minha mãe aprendi muitas coisas com ela resolver com Deus aprendi com ela tive o privilégio de no início do ministério ser discipulado por dois homens de Deus sequencialmente o primeiro foi o pastor Laurence Anthony Brown que depois de um tempo veio a São Paulo CD1 na faculdade de teologia e voltou para os Estados Unidos um missionário o segundo foi o pastor Estevam Santos Canfield filho do bispo Richard presbítero na sexta região foi como missionário dos Estados Unidos abriu duas igrejas lá e faleceu de câncer de prâncreas depois desses dois homens depois desses dois homens eu tive muitos líderes mentores pessoas que me ajudaram a ser melhor em áreas específicas mas ninguém mais me inspirava com a vida o bastante para para eu falar assim eu quero ser seu discipulador eu quero ser seu discípulo me ensina posso caminhar com você tive vários líderes e sempre me submetia a eles deveria da consciência ouvir das coisas do bispo Paulo de Londres quando eu recebi a comunicação que ele não concorreria mais a um novo mandato episcopal minha esposa viu isso em casa fiquei emocionado comecei a chorar a Cláudia falou o que aconteceu amor eu falei se encerra uma era aqui uma era está acabando a era de homens que dedicaram a vida ao Senhor não por conveniência não porque tinha facilidade por amor mesmo iniciaram o ministério numa época que não tinha base não tinha garantia nenhuma você ganhava o que a igreja podia dar provavelmente se fosse perguntar bispo Paulo não sei aqui no Rio de Janeiro mas para nós no interior tinha muita gente que recebia o salário em espécie quando eu comecei o ministério ainda era assim eu tive que comprar um freezer horizontal para guardar parte do meu salário os irmãos chegavam com um porco que foi morto era parte do salário pastor não tem dinheiro mas tem o porco serve para o Senhor traz aí o porco a gente levava o porco no açougue negociava com o açougueiro e falava vai dando em bife para a gente às vezes descobri um irmão que era fisurado em cabeça de porco e a gente pedia para alguém cortar a cabeça para conseguir um peso melhor em uma parra do porco era desse jeito e para mim era uma alegria sentar na roda de homens como o bispo Paulo e ouvir as histórias de um ministério deles lá nós tínhamos um pastor chamado Jacir Firmino que discipulou diz que foi o pastor que discipulou o bispo João César enquanto já ele falando oh eu reclamo que hoje tem muito trabalho na minha época eu tinha um monte de congregação um ponto, cuidava tudo a cavalo, e às vezes tinha que posar no meio do mato, nunca deu rolo, para escapar das sanguessugas, passava BHC no pijama, esse negócio que BHC dá câncer, eu falei, não deu no senhor, por misericórdia, que ela passava BHC no pijama para evitar as coisas. E fazia um ministério com alegria, com alegria. Quando eu ouvi falar que o bispo Paulo estava encerrando o ministério dele, eu falei para a Cláudia, Cláudia, se encerra uma era. Se encerra uma era. E eu cresci vendo alguns filmes que hoje não passam mais na televisão. Os filmes de Velho Oeste, os filmes de Capa Espada, onde se trabalhava alguns valores como honra, fidelidade, e convivendo com o bispo Paulo, já falei isso para ele mais algumas vezes, e quero deixar claro, nessa manhã aqui, já falei isso ao bispo Paulo, bispo Paulo, enquanto bispo, eu quero deixar claro para o senhor, um negócio, a minha espada está a seu serviço. Eu entendo que enquanto o bispo, que Deus propôs a ele, e ele não teve tempo para realizar, nós temos a obrigação de dar continuidade. Eu já tenho falado isso, uma das coisas que, com a graça que Deus deu ao bispo Paulo, que nós entendemos que continua hoje sobre a sétima região, nós vamos chegar a um milhão de discípulos. Porque é algo que Deus propôs ao bispo Paulo como servo dele, e é algo que nós recebemos o legado como servos do senhor. E que a vida ministéria do bispo Paulo nos inspire a isso. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, senhor, pela vida e ministério do bispo Paulo, e pedimos que assim como o senhor foi com ele, seja conosco, e não nos permita receber a graça do senhor em vão. Não nos permita tornar a vã tão grande graça, que os frutos dessa graça continuem na nossa vida em ministério, que sejam visíveis para a glória do senhor, não para a glória pessoal, mas que sejam visíveis para a glória do teu nome, senhor. Nos dá a capacidade de, assim como teu servo, nos recomendarmos para ir na paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, as soites, prisões, tumultos, vigílias, nos trabalhos, jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, bondade, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, e principalmente não são do Espírito Santo. Pai amado, para que o ministério não seja censurado, nos dá a capacidade de vivemos uma vida debaixo da tua graça, que a tua graça realize tudo aquilo que ela veio, foi concedida para realizar em nossas vidas. Pai amado, se algum dos teus filhos e filhas, que tem vivido tribulações, que a tua graça seja ofertada, e o senhor os ajude a superar. Se algum dos teus filhos e filhas, vem envolvendo momentos angustiantes, sem resposta, que a tua graça traga a direção, que a tua graça traga a solução. Pai amado, nós pedimos, se algum dos teus filhos e filhas, aqui nessa manhã, desanimado, por causa das lutas que tem vivido, sem saber como vencer, que nessa semana, nessa semana, como resposta, sinal a eles, para que eles sejam motivados, a buscar no senhor, a direção, novamente, a ter paciência, de esperar que nessa semana, os sinais da graça, sejam manifestos na vida, e o ministério dos teus filhos e filhas, animando-os novamente, a perseverar, no senhor. Nós queremos que a graça, não seja vã na nossa vida, mas nós reconhecemos que muitas vezes, nós precisamos dos sinais, Pai, as nossas forças se exaorem, e nós precisamos dos sinais, que nos ganorem. abençoa os teus filhos e filhas, nessa manhã, que os sinais, que confirmam a tua palavra, e reforçam a fé, que são necessários, sejam operados, na vida dos teus filhos e filhas, em nome do senhor, em nome do senhor. Amém. Amém.